e olha aí gente ó meu trabalho é isso aí ó entendeu tava vale do canal de dancãozinho sair ó alimentar os cachorros entendeu da comida da água e eu só não tiro da rua porque vocês não quer porque vocês não ajudam sério a gente só não tira os cachorros de rua porque vocês não quer porque se vocês quisessem bastava só um instalado de dentro de vocês porque eu tenho quase 10 mil seguidores aí tem vários seguidores e outras plataformas canal vizinho se você fizer a situação pelo menos um real do real gente eu arrecadaria mais de 7 mil 8 mil 5 mil 10 mil gente dava para mentir esses cachorros de rua dava gente eu tinha certeza que tá mas vocês não quer vocês não querem entendeu o meu Deus caiu aqui para a gente para aí tá ali ó ficou triste ficou bem triste ela queria que eu desse carinho para ela aí ficou sentida ela é muito sentida viu ó gente esse negão aqui safado aqui ó esse aqui é o filho do Gandão ó o Gandão aqui ó como é lindo filho do Gandão então a gente arrumei o papelão aqui deles aqui ó é aí minha colega trouxe esse esse essa camisa né que trocar o papelão porque suja muito eles então é isso aí gente ó vou baixar aqui agora para você ficar mais à vontade que estão se comandando com a claridade do sol gente então é aquela coisa viu é é aquela coisa tá aqui minha nega vou arrumar a vasilha deles agora estão abrindo os olhos em já ou algum deles ó já estão abrindo os olhos é ok eu botei água para eles aqui tô aqui para marronzinha então a gente é aquela coisa viu a formiga gente as formigas não trabalha sozinha assim elas trabalham em equipe juntas entendeu vocês podem ver que a nossa amiga contando trabalhando que eles carregam não é só uma várias formigas a união faz a força gente e eu tenho certeza que se você ajudar o canal aí vocês vão tá ajudando eles ó eles tá ajudando tira eles da rua porque tu poderia muito bem cuidar desses cachorros aqui agora tira eles daqui ó cuida desses cachorros aqui ó pretensão gente tem consciência gente toma na cabeça vocês aí ó do canal aí tá com a mão na consciência esses cachorros ninguém sabe o futuro deles entendeu eles não tem culpa ter vindo ao mundo igual criança não tem culpa entendeu então a gente tá fazendo mais possível que pode vocês poderiam fazer mais vocês poderiam doar gente muito dinheiro aí não é pouco não gente muito eu vou falar o biaba aberto não adianta eu pedir pouco não dá que pouco não dá certo não dá certo eu preciso de 5 a 7 mil gente para alugar um lugar uma casa gente grande com que tal grande para tirar esses cachorros tirar vários cachorros que eu puder tirar para poder ajudar a gente entendeu eu preciso de ajuda vamos lá conscientizar a gente